1 a 2 e meia aí Oi meu bem, tudo bem? Bom dia minha gente Vocês vão acompanhar uma saga Que eu vou viajar Nesse vídeo vocês saberão pra onde eu vou Pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou viajar? Calma, eu tô indo viajar A primeira dica que eu dou é a trabalho Não só vou pra um lugar, vou pra vários Mas tudo a trabalho Hoje é terça-feira, dia 13 de junho Julho, ontem Laís Viu aqui pra casa, a gente mostrou tudo Nos stories, separar roupa Comigo, porque senão fica muito cansativo Então a gente separou looks Que a gente vai precisar Porque ontem a gente só separou, hoje eu vou arrumar Minha mala mesmo, a mala já tá Aqui ó Essa é a mala que eu vou colocar Todas as minhas coisas e vamos arrumar Tá uma bagunça Tá uma Bagunça, olha a bagunça Porque ontem a gente ficou arrumando Gente, olha essa bagunça Ali é tudo roupa que vai E olha isso aqui Pra vocês terem noção Olha isso Olha isso, tudo bagunçado Simbora, vou colocar vocês aqui E vamos lá, gente Essa é a roupa que eu vou Tu vai virar minha farda de aeroporto Gente, porque é muito confortável Muito confortável essa roupa Então eu vou usar ela E vamos guardar todo o resto Gente, é bastante coisa Ai gente, coloquei aqui Essas são as roupas de uma viagem Que não é essa que eu vou fazer agora Mas é que eu vou fazer logo em seguida Então eu coloquei as roupas esticadas assim Vou colocar agora as roupas que eu vou usar essa semana Por cima O que acontece? Ontem a gente montou os looks A gente tirou foto de tudo Oi Aqui Quase o senhor não me vê, né? Oi Quase Quase Vim voando Tudo bom, meu amor? Tudo bom Oi Oi, mãe Olha aí, sedado Oi Que faz tempo que vocês não me veem Aproveitam que vocês me ajudam, né? Me ajudaram em quê? Vem ver Gente, que bagunça Vixe, que bagunça Pronto, gente Coloquei agora As roupas dessa viagem Aqui por cima E tá muito cheio E agora eu vou encher aquela parte lá Mas enfim Não cabe mais absolutamente nada Almoçando aqui, ó Arrozinho com feijão Mãinha tá comendo Paiinho já comeu Maqui foi lá em cima Depois me arrumar e partiu Temos aqui A necessaire de make prontas Aqui tem pincel E aqui tem lencinho Espero que não quebre na mala Esse é o meu desejo A primeira vez que você vai viajar Desde a pandemia A gente tá aqui aflito Eu tô bem Tá nada, mãe Eu tô, Laura Tá tranquilo Entenda, minha filha Desde o início da pandemia Nunca nenhum viajou, não Viajou assim pra longe Ai, ai A gente tá desacostumada Mas Vai dar tudo certo Ah, mas eu sou muito intuitiva Se eu achasse que minha intuição Tivesse alguma coisa Eu já descia Agora não Tá tudo maravilhoso Vai ser tudo maravilhoso É bem pouquinho produto, viu gente Bem pouquinho coisa de cabelo Mas eu já tô aqui Organizada Essa é a roupa que eu vou Tô organizando Estamos aqui Nem mostrei pra vocês Meu look, né Gente, isso aqui vai virar Minha farda De aeroporto Porque ela é muito confortável Então eu tô com tênis Tô com ela É um conjuntinho Estamos indo Vamos lá Olha isso aqui, gente Duas malas de mão E duas malas grandes Chegamos, gente Tem tempo real Aqui pra vocês Peraí que eu tô tentando Puxar as malas Tcharam Nossa, é uma sala Peraí Ai, chegamos Olha aqui Ai, é lindo, amor Salinha Quartinho É uma varandinha ainda Olha que legal Tem uma varandinha Que dá pra sala Olha aqui Tem quase um apartamentozinho Uma salinha Tem uma varandinha É ótimo Pra gente passar esses dias aqui Deixa eu explicar pra vocês Onde a gente tá Estamos em São Paulo Estamos em São Paulo Viemos trabalhar Muita coisa pra fazer Muito trabalho Pra fazer Pra dar conta Eu posterguei Isso o máximo Que eu pude Por conta da pandemia Então faz aí Muitos tempos Acho que mais de um ano Mais de um ano Certo Acho que vai fazer Dois anos Que eu não viajo Pra cá Pra São Paulo Não venho pra cá Pra trabalhar Trabalhei de casa Esse tempo inteiro Mas Agora chegou o momento Eu precisei vir Vocês vão acompanhar Vocês vão ver tudo Me sigam no Instagram Inclusive Pra você ver Mas depois de tanto tempo Estamos de volta E a gente vai passar uns dias aqui E depois a gente vai pra outro lugar Porque a gente tem Uma gravação de um projeto Muito legal Então Eu só vou pra casa agora Gente Só Vai demorar Vou me desmontar Meu lookinho Vou me desmontar Acompanhe tudo 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 Que vai ser muito legal Eu já estou com o primeiro look Pra jantar Tô morrendo de fome Eu nem vou mostrar nada desse look Nos stories Nem nada Porque eu ainda quero usar ele de novo Pra fazer foto e tudo Mas Vou usar ele hoje Inclusive sujei a golinha De maquiagem Não tá tão frio aqui não Como eu imaginei Eu tô de meia E de salto Gente Eu tô de meia E de salto Parece uma botinha Mas é meia Eu não acho que é meu pé Olha isso aqui Vou fazer só um coque O Mark já tá pronto Que a roupa dele tá ótima Vamos gente Chegamos Comemos muito Vou deixar as fotos aqui Dos nossos pratos Lá no Tu não Traça sim Tirei Mas não apaguei Mas não salvasse não Foi Não Eu comi macarrão Molho de tomate Com camarões É camarões ou camarão? Camarões Com camarões E manjericão E eu comi o risoto De presunto de parma Ui Delícia E amanhã tem mais Na verdade é amanhã Que começa mesmo Na verdade Hoje a gente nem ia sair do hotel Nem nada A gente ia comer por aqui mesmo Mas decidi Sair pra comer Porque cada dia vai ter Uma funçãozinha Viu? Esse look Eu acho que irei repetir Porque eu amei Eu amei Bom dia São Paulo Cadê o frio Gente? Não tá frio Eu estou aqui Bem plena Bem plena Tomei banho Lavei cabelo Já tô colocando Meu look Mais um Tô de shortinho Curtinho Porque não tá frio aqui De jeito nenhum Gente Olha lá Agora são 10 e 34 E está 21 graus E vai ficar mais quente Durante o dia Tá vendo? E a noite Vai começar A dar uma esfriadinha Achei uma tomada Que é 220 Pra usar minhas coisas Né gente? Senão pifa Agora é Sequei meu cabelo Agora Ó Deixei ele aqui Ó Eu usei até Uma chapinha Também Pra modelar Agora eu vou Minha gente Fazer minha make Terminei a make Make básica Gente Corretivo Fiz a minha sobrancelha Né? Só esqueci Meu gelzinho Mas enfim Make básica Coloquei um blushzinho No olho Básica né? Corretivo Blush Contorno Aquela coisa toda Qualquer dia Eu filmo pra vocês Qual a maquiagem Que eu vou usar Hoje eu vou ser maquiada Também Então eu vou filmar Pra vocês Primeira vez que o maquiador A maquiadora Vai maquiar Minha sobrancelha Raspada Isso é um marco Então eu vou filmar Tudo pra vocês Mas a maquiagem Ficou assim ó Cabelo também ó Sequei Modelei Estou pronta Não tá frio Mas coloquei uma bota Né gente? Porque eu quero Esse é o look Essa blusa de Maicon Um shortinho mini 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 Aí eu tô com um casaco aqui Porque pode ser que esfrie Pode ser que eu vá pra um canto Que fique frio E a minha bolsa Gente Tá uma correria tão grande Que vocês não tem noção Mas enfim Estou pronta Avião, avião São Paulo Gente São Paulo Não tem o que fazer Aí me acompanha no Instagram Que eu vou mostrando tudo pra vocês Tudo, 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 tudo Tudo dos mínimos detalhes Então me siga Eu espero que vocês tenham gostado Vai acontecer muita coisa por aqui Fique ligado Fique ligado Um beijo pra vocês E agora eu vou Que eu tenho muita coisa pra fazer Tchau